Os dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasce e o dia em que descobre o porquê. Nunca discuta com pessoas estúpidas, elas vão rebaixar você ao nível delas e ganhar de você pela experiência. Se você disser a verdade, não precisa se lembrar de nada. A verdade deve ser servida como um casaco e não jogada na cara como uma toalha molhada. Vamos viver para que, quando morrermos, até o agente funerário se arrependa. Todo mundo é uma lua e tem um lado negro que nunca mostra a ninguém. Apenas duas coisas lamentaremos no leito de morte, sermos pouco amados e pouco viajados. Afaste-se de pessoas que tentam menosprezar suas ambições. Pessoas pequenas sempre fazem isso, mas os realmente grandes fazem você sentir que você também pode se tornar grande. O homem fará muitas coisas para ser amado, fará de tudo para ser invejado. As rugas apenas indicam onde estiveram os sorrisos. Se você pegar um cachorro faminto e torná-lo próspero, ele não vai te morder. Essa é a principal diferença entre um cachorro e um homem. Sou um homem velho e passei por muitos problemas, mas a maioria deles nunca aconteceu. Coragem é resistência ao medo, domínio do medo, não ausência de medo. A bondade é uma linguagem que os surdos podem ouvir e ver. Tudo o que você precisa nesta vida é ignorância e confiança, então o sucesso é certo. O homem que não lê não tem vantagem sobre o homem que não sabe ler. O perdão é a fragrância que a violeta derrama sobre o calcanhar que a esmagou. Um banqueiro é um sujeito que empresta seu guarda-chuva quando o sol está brilhando, mas o quer de volta assim que começa a chover. O medo da morte decorre do medo da vida. Um homem que vive plenamente está preparado para morrer a qualquer momento. Para obter o valor total da alegria, você deve ter alguém com quem dividi-la. A raiva é um ácido que pode causar mais danos ao recipiente em que é armazenado do que a qualquer coisa em que seja deramado. A raça humana tem apenas uma arma realmente eficaz e essa arma é o riso. Quando eu era um menino de 14 anos, meu pai era tão ignorante que mal suportava ter o velho por perto. Mas quando fiz 21 anos, fiquei surpreso com o quanto o velho havia aprendido em 7 anos. Coma um sapo vivo logo pela manhã e nada pior acontecerá com você no resto do dia. Nunca discuta com um tolo, os espectadores podem não ser capazes de perceber a diferença. Quando eu era mais jovem, conseguia me lembrar de qualquer coisa, tivesse acontecido ou não. Mas minhas faculdades estão decaindo agora e logo estarei, então não consigo me lembrar de nada além das coisas que nunca aconteceram. É triste desmoronar assim, mas todos nós temos que fazer isso. O barulho não prova nada. Muitas vezes, uma galinha que pôs um ovo cacareja como se tivesse posto um asteroide. Faça algo todos os dias que você não quer fazer. Esta é a regra de ouro para adquirir o hábito de cumprir seu dever sem dor. Honestidade, a melhor de todas as artes perdidas. Tenha cuidado ao ler livros de saúde. Você pode morrer de um erro de impressão. Lealdade ao país sempre. Lealdade ao governo, quando ele merece. Compre terras. Eles não estão mais fazendo isso. Uma pessoa com uma nova ideia é um excêntrico até que a ideia dê certo. A falta de dinheiro é a raiz de todos os males. Parar de fumar é a coisa mais fácil do mundo. Eu sei porque já fiz isso milhares de vezes. Quando seus amigos começam a elogiar sua aparência jovem, é um sinal claro de que você está envelhecendo. Eu sei porque é um sinal claro deτί. Eu sei porque não é muita coisa. Eu sei porque só eles me precisam deixar isso. Eu sei porque você está né, eu tenho pequena coisa. Amém.